Hoje eu tô aqui no cantinho do gamer da Neoclick Informática e hoje quero falar com você em específico que tá sofrendo com as respostas demoradas dos seus jogos ou softwares. A Neoclick tem as melhores soluções para você. E é de qualidade mesmo, porque até uma troca de marchas nada suave como essa tá valendo. Bom, para evitar transtornos e garantir a diversão online, é preciso sempre estar atento às tecnologias e acessórios periféricos, que facilitam movimentos e a velocidade das respostas, aumentando o desempenho dos jogos. E sabe o que é melhor ainda? Todos os periféricos gamers estão com 20% de desconto à vista e 15% no cartão à vista. Aproveite para investir no seu cantinho gamer com descontos incríveis e diga adeus às respostas lentas. Neoclick, solução em informática.